a pedido de um inscrito do nosso canal hoje ele pediu para mim fazer o vídeo aqui na rua na avenida central e a pedido chegamos à avenida central estamos começando aqui na avenida central mais um vídeo é uma rua pequena aqui dá acesso à rua são paulo o alto do vento em seguida rua a avenida central aqui tem uma mecânica de jimenez recomendo a mecânica de jimenez recomendo rua a avenida central a próxima escola geronogueiros eu vou filmar esse lado das casas que a pessoa que me pediu falou que o pai eu vou empréculo aqui algumas casas e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ela é uma rua pequena. Ela vai ali até onde aquela moto vai. Ela termina e inicia ali. Ela é uma rua que tem poucas casas. 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 A pedido do inscrito do canal. Aqui é a barraca de Arnaldo. Ela é uma rua que tem poucas casas. 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 Ela é uma rua que tem poucas casas.